Se você jogou a campanha de MW2, você se deparou com essa armadilha. Mas será que tem como escapar dela? Vamos tentar devagarzinho. Agora vamos tentar correndo sem estimulante. E com estimulante, será que vai? Parece que assim dá certo. Me conta aí nos comentários como é que você fez pra passar dessa armadilha. Deixa aquele like maroto e se inscreva pra não perder mais vídeos como esse.